Boa noite a todo mundo. A gente vai estar vendo as alahotes de Hanukkah. O Baruch Hashem, olha, a classe está bem. Vocês estavam esperando mesmo. Isso é muito bom. Obrigado. Hanukkah está aí. Daqui a pouquinho a gente já está na festa de Hanukkah. Hanukkah vai cair quando? Alguém sabe? 16h28. Na primeira noite. Não sei se em novembro é 28. Não, não sei. Não. 28 a 6 de dezembro. Eu mandei lá no grupo a data. Vocês não estão vendo no grupo. Eu mandei. Estava até em fevereiro. Estava até em fevereiro. Estava até em fevereiro. 28. Começa dia 28 de novembro e termina quando? E termina quando? Dia 6. Dezembro. 6 de dezembro. Ótimo. Então a gente já está sabendo. É. Olá, 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 olá. Voltei, voltei, voltei. Uma ligação. Alunos que vêm me ligar para dizer que não vai vir a aula. Uma beleza. No meio da aula. Depois eu puxo a orelha. Hanukkah é uma festa de luz, né? A gente... Uma festa decretada pelos nossos sábios. E pouco a gente conhece. Sabe que tem que acender cada dia uma vela. E essa vela vai relembrar... A reinauguração do templo que foi destruída pelos gregos sírios, né? E a reinauguração do templo. O templo não foi destruído pelos gregos, mas foi profanado. E aí a gente vai ver o milagre da vasilha, onde era amarzenado o óleo, o azeite, do sumo sacerdote, o Conegador. Todos os azeite que era colocado dentro daquele utensílio, daquele barril, foi profanado. E só um continuava com o selo do Conegador, do sumo sacerdote. E com ele aconteceu um milagre, né? Um o azeite durar um dia, durou oito dias. É o básico do básico sobre a história de Hanukkah. E Besat Hashem a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o conceito do lado mais espiritual de Hanukkah. Tem o Rabino... Alguém já ouviu falar do Rabino, que já é falecido, ele morreu com 39 anos, foi norte-americano, e ele escreveu vários livros. O nome dele chamava... ele chamava Rabino Ariel Kaplan. Alguém já leu algum livro dele? Reconheu uma consulta, para quem for entrar lá no site da CEFER, procura lá. Rabino Ariel Kaplan. Ele vai escrever vários livros no cunho religioso místico. E ele faleceu tão cedo, com 39 anos, mas ele trouxe tanta luz para o povo de Israel com sua literatura. E ele escreveu, assim, bem interessante, na introdução desse livrito, As Luzes de Hanukkah. Livrinho antigo, não foi para... Foi o Rabino Moshe Brown. Não é o parente do James Brown, tá? É o Moshe Brown. James Brown, ele cantava a gerapa, não? Então, esse aqui, o Rabino Moshe Brown, ele escreveu esse livrinho, já é antiguinho. E ele vai falar um pouquinho da origem de Hanukkah. E o Rabino Ariel Kaplan vai fazer um rotapé, vai escrever uma coisa bem interessante. Eu vou traduzir aqui para vocês. Existem algumas coisas sobre Hanukkah que colam a cada judeu, no coração de cada judeu. Cada judeu que é totalmente anienado, totalmente conectado, acho que essa é a palavra, Conectado com os aspectos da tradição judaica e da vida das festas judaicas. Acender as luzes de Hanukkah é algo que vai com a finalidade de iluminar o exílio. Por que que Hanukkah caiu praticamente no inverno? A gente, aqui em Israel, começa a anoitecer às cinco da tarde. E aí, quando chega às cinco da tarde, a gente está parecendo que está às onze da noite. E os invernos, a noite é muito mais longa, principalmente em Portugal, na Europa e em Israel. E é muito frio. Por exemplo, lá fora está dez graus. Então, aquela sensação de ficar mais em casa. Não tem muita vontade de sair, né? Diferente do verão. E a ideia de iluminar, aquecer o exílio é como o inverno longo. Ou seja, a galuta, o exílio, é um inverno muito longo. A gente está quase dois mil anos nesse inverno. E, em Baruch Hashem, eu vejo que a importância de rabinos ensinarem as comunidades fora de Israel. Então, eu estava falando há pouco aqui com o meu colega. Como é importante sentar numa estivar? O mais importante é você, depois do estivar, ensinar para as pessoas. Porque o que você aprende, se você não passa, se esquece. Concordo? Se você não passa com a experiência de ter aprendido, você não vai conseguir guardar, vai se esquecer. Então, Hanukkah, ela vai trazer essa luz para esse exílio. E é uma esperança que vai entrar nos corações do povo de Israel, para dizer... Hey! Yes, man! A galuta acabou. Vamos pensar na terra de Israel. Vamos voltar para a terra de Israel. Israel dá a todos os judeus. Ah, mas, Rabino, eu estou trabalhando. A vida é assim, mas a gente tem que entender uma coisa. que a gente possa viver a vida toda fora da terra de Israel, mas o coração e a cabeça um dia vim para a terra de Israel. A gente fala, Bishan Arabab e Yerushalay. Ano que vem, em Yerushalay, em Pensão. Em outras festividades. Porque a cabeça do povo judeu não é estar em Manhattan, ou na Golden Green, ou em Gianópolis, ou no Bom Retiro, ou lá no... ou lá no... onde há comunidades judaicas grandes. Não. A ideia é vir, voltar à terra onde foi prometida Abraão, Isaac e Yerushalayim. Como filhos. Hanukkah se tornou uma festa popular. principalmente na nossa geração, nesse período, porque o povo judeu, nesse período, ele fica muito sozinho, né? Porque geralmente cai a festa Hanukkah no período do Christmas, do Natal. e aí a gente fica, o judeu, fora da... separado de tudo. Porque quando a gente vê os outros povos festejando, e a gente fica fora disso, então Hanukkah, ele vem trazer essa luz. A gente não festeja um dia, a gente festeja oito dias. E nesses oito dias a gente tem que estar elevando, trazendo luz. e também é uma festa, é um feriado para as crianças. Porque Hanukkah vem trazer, como o Rabino Klap vem ensinar, é a festa da educação. Os pais têm obrigação moral, ética, de ensinar os filhos essa festa. A importância de Hanukkah. e aí, é como em todas as outras festas, no judaísmo, Hanukkah vai trazer várias dimensões. Mas uma das dimensões que a gente vai ver é a dimensão de fortalecer a fé. Todas as festas judaicas, a base dela é letrazeca emuná. Become stronger ao fim. Acreditar que cada festa que a Kadosh Baruhu nos deu é para que a gente possa fazer um diferencial. Existem vários livros que falam de Hanukkah e de leis e costumes. A gente vai também falar um lado da Zalahot, e essa é a ideia. Mas eu queria falar esse resumo que o Rabino Ari Kaplan escreveu, que ele fala que a importância de transmitir e continuar a nossa missão como povo de Israel, principalmente uma festa que é dessa de Rabanim, de Hazal, e porque eles fizeram, firmaram isso. E é um período muito importante e muito bonito para o povo de Israel. Tá bom? No livro de Gênesis, no livro de Bereshit, no primeiro a dois, quem tem a Torá aí? Torá, sempre do lado nas aulas. Eu tenho aqui, Abel. Mas quem tem, lê. Eu tenho aqui, Abel. Não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Eu tenho. Eu tenho aqui. Só quero conversar com o capítulo. Não, você está conduzindo, você não pode ler. Quem está com a Torá aberta, por favor, abre em Bereshit, um, dois. Um, dois. Um, dois. A terra era sem forma e vazia. Não estou ouvindo. A terra era sem forma e vazia. Já havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. repete de novo ela só para que eu possa entender e dar uma expressão. É. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a fé me honra. através desse passuque da Torá de Bereshit, vai trazer qual é a conexão que a gente vai trazer com o Hanukkah? Primeiro que o Hanukkah é uma festa de Rabanam e a gente trouxe um versículo de Oraita. Mas tudo bem, a gente vai ver qual é a conexão que a gente vai ter com essa festa, com esse passuque da Torá. as luces. Pensamos juntos. Não se via as luces. Leia o passuque da Torá. Ela está falando de luz? É. Havia só escuridão? Havia só escuridão? Exato. Exato. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Ou seja, só havia escuridão. Não falamos de luzes aqui. Não. Não falamos de luzes. Então, os nossos sábios escreveram no Midrash de Bereshit que a escuridão é uma representação que que o período mais cruel sempre na nossa história vai aparecer escuridões. E quando aparece escuridão são as pessoas que querem destruir o povo de Israel. Seja espiritualmente ou seja fisicamente. Então, nesse período de Hanukkah quem era a escuridão? Não. Quem era a escuridão? Hã? Os gregos? Os gregos. muito bom. Os gregos. É. Então, a gente está funcionando a escuridão com os gregos. E quando a escuridão aparece nos olhos da nação judaica isso quer dizer que é maus decretos. Agora, senhores e senhoras alunos e alunas na nossa história judaica quantas escuridões a gente passou? How many darkness we pass? Muitas. Ok. Cita alguma. destruição do templo? Destruição do templo. Não, não, não. Não estou falando de destruição. Estou tentando falar. A gente fez uma alusão que a escuridão era os gregos. Qual outras escuridões que passamos? Gravidão. Escravidão legítima. O que está a ser mais prático? Qual outros povos foram meio de escuridão? Os amaleguitas. Os homens também. As conquistas. Amaleguitas. Egito. Os homens também. O que mais? Amaleguitas. Egípcios. Mitzray. Os persas. Laver. Eisteu. Senhoras e senhores. Os alemães. Oh! Os nazistas, não os alemães. não pode falar que os portugueses foram a inquisição. Ou os espanhóis. Foi o sistema político. Muita atenção nisso. Não posso dizer que foram os alemães porque eu vou estar generalizando. Tem muitos amigos alemães que não concordaram. Se arrependem profundamente porque tiveram os pais e os avós os egípcios. Então, todo esse conceito de escuridão são momentos que a Kadosh Baruchu permite tanto que no passuk de Gênesis de Bereshito 1.2 havia escuridão e mesmo na escuridão o espírito de Hashem pairava. Ou seja, daí a gente aprende que a Kadosh Baruchu permite a escuridão para quê? Para a elevação? Ou seja, quando tem escuridão o oposto de escuridão é trazer luz. Luminado. Luminado. Aí agora a gente está aprendendo que Am Israel é o quê? Or Agolim. Or Israel Or Agolim. O que é isso? A luz de Israel é luz para os povos nas escuridões. O que é isso? Vocês estão entendendo a conexão agora? A festa de Hanukkah é luz do povo de Israel para os povos. Seguimos. O Midrash fala que a luz refere-se à existência que existia antes da criação da luz perdão a escuridão antes da criação já existia antes mesmo que a luz. Chocante isso, né? Antes que Deus criasse a luz já existia a escuridão. então se a gente for filosofal por pensar todas as coisas ruins já existiam com a permissão de Akadosh Baruhu em que a gente às vezes passa situações difíceis para que a gente possa elevar-se. Elevar na questão de trazer luz. Bem, bem, bem profundo isso. que mesmo que seja uma vela pequena essa vela pequena dentro de uma caverna escura ou de um quarto escuro se você acende ela ela vai mudar aquela escuridão. Concorda? da próxima vez eu vou fazer uma eu gosto dessas coisas visuais vou apagar a luz daqui vou botar uma velinha para vocês verem mas acho que vocês já conseguiram mentalizar isso o impacto que uma velinha pequena faz com toda infinidade de uma escuridão. Oi Tati vamos lá e a gente tem tantas experiências de escuridão na nossa história. Sede aconteceu a última escuridão foi quando aconteceu o holocausto quase 80 anos que aconteceu o holocausto e a coisa que era mais obsessão de obsessão obsessão do que o nome dele seja apagado era destruir matar o povo de Israel sumir com o povo de Israel e de fato a gente teve grandes pernas 6 milhões de pessoas corbando o sacrifício mas depois do sacrifício o que acontece logo depois do holocausto alguns anos depois o estado de Israel estabeleceu a criação de um país de um local aonde Eretz Israel Eretz Israel Eretz Israel Esse conceito de Eretz Israel conceito também de de luz de or aqui é do chá de Eretz Israel Rabi Rabi Abraham ele falava que uma pessoa que quer ficar pura se purificar ela tem que ir no Mikve e a simbologia dele se o povo de Israel quer se purificar então ele vem com Mikve Eretz Israel talvez a gente precisa passar por aqui para melhorar como ser humano como foi terrível que os gregos fizeram forçados gravando sem som vocês estão me ouvindo estava gravando mas já voltou agora os nossos sábios com os gregos tiveram que fazer uma coisa muito triste eu vou tentar explicar para vocês em algumas palavras a aula de Hanukkah a gente ainda vai ter que continuar tá gente é só um começo até antes de Hanukkah a gente exatamente quando estiver em Portugal a gente vai entrar em Hanukkah com um outro conceito de Hanukkah vai ser uma alegria escrever Portugal e Brasil depois de tanto tempo os gregos eles não queriam acabar com o povo de Israel fisicamente os gregos queriam acabar com o povo de Israel em que? espiritualmente 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 acabando com a fé e como é que eles eram muito espertos simplesmente eles disseram vocês peguem setenta sábios vocês traduzam faz a tradução da Torá toda ela para grego mas eu não quero que vocês fiquem juntos que vocês fiquem separados em cada lugar e vocês escrevem a Torá não não tem problema a gente banca tudo e eles ficaram lá fazendo a tradução e um que estava no norte outro estava no sul a tradução idêntica em grego e o que que os gregos fizeram? em Alexandria tinha a maior biblioteca grega no mundo então ia Alexandria eles botavam todas as civilizações todas as em grego e faltava dentro de todas as culturas civilizações a civilização judaica em grego olha que legal parece ser legal não é? a Torá em grego mas eles tinham um porquê e eu vou explicar o porquê eles queriam traduzir a Torá e traduziram a Torá em grego para botar na bibliografia deles para depois dizer Amistrael Toda Rabah Mas agora acabou Amistrael a Torá não pertence a vocês a filosofia da Torá agora pertence a gente vocês tem que dançar como a gente dança e aí o que que acontece proibiu o brit milah proibiu o estudo da Torá e quem quisesse estudar Torá tinha que estudar em grego na cultura grego eles queriam fazer uma alienação cultural vocês estão percebendo a seriedade disso ah eu não vou fazer brit milah vamos fazer o brit shalom muitos movimentos judaicos fazem isso o que que é o brit shalom ah fazer circuncisão é uma coisa dos medieval então vamos chamar o rabino fazer uma berahá e aí é brit shalom e aí a pessoa já tem o brit milah mentalizado não não existe isso os gregos queriam fazer isso distorcer os mandamentos que a Kadosh Baruch mandou ao povo de Israel olha a seriedade disso vocês conseguiram entender quão grande a maldade dos gregos tanto que a gente vai ver que os quando a gente vai lá na história de Purim o que que eles queriam o que que Ramon queria matar o povo fisicamente as crianças devem escutar os seus professores as crianças devem escutar os vossos pais sobre a história de Hanukkah viu Benjamin precisa escutar as histórias de Hanukkah viu quem tem tem pequenos miudinhos precisa precisa a gente vai ver que quando a gente conquista o templo novamente não simplesmente conquistar pronto agora amanhã a gente vai começar a fazer o sacrifício precisa passar por uma purificação e essa purificação demora a elaboração de azeites a consagração novamente do local do Kodesha Kodeshim que foi profanado diz o Aguemara que eles botaram imagens na frente do Kodesha Kodeshim e eles não conseguiam entrar dentro do Kodeshim porque morriam eles podem profanar toda mas o núcleo eles não vão conseguir o judeu pode se assimilar em tudo comer camarão não fazer quinhonquipu ele não cumprir shabat está assimilado mas dentro dele tem um núcleo que jamais vai se assimilar ele é judeu e é comparação entre o templo e o Kodesha Kodeshim o santo dos santos uma pessoa que está no pacto de Abraham uma pessoa que está no pacto de Abraham e ela faz parte desse núcleo e ali ninguém entra porque se entra vai morrer a nossa continuidade a gente vê muitas histórias hoje meu avô era judeu mas ele não casou mas ele manteve o judaísmo para ele mas avisou que a gente tinha sangue judeu e a gente vê que os descendentes dessas pessoas querem voltar ao judaísmo 400, 500 anos no caso que acontece em Portugal no Brasil e muitos outros lugares e quando volta ela vai descer de um período de muita escuridão pra quê? Oi a luz e quando volta da escuridão vem a luz de uma intensidade como um foguete e essa é as luzes de Hanukkah a simbologia de Zé Hey we're here Zé Deus ficamos apagados por um tempo mas era só um tempo e quando a gente acende a gente vai iluminar e é um milagre é como o inverno no inverno as árvores tem flores tem flores tem folhas ela tá lá parecendo que tá morta mas no ano período certo depois que o inverno passa é um milagre o que parecia ser morto volta a florescer e não volta a florescer pra que questões de depois que termina o inverno parece que em questão de dias ou semanas vem uma força sobrenatural dentro do núcleo daquela árvore que vai trazer as flores as folhas e as flores e os frutos ou quem nunca se viu uma cerejeira com aquelas flores bonitas isso é um milagre que é trazer da escuridão do exílio a luz os nossos sábios ensinam na cabalá que é uma comparação entre dois mundos paralelos o mundo espiritual e o mundo físico e a gente sabe que o mundo espiritual o mundo espiritual ele existe mas a gente não está tão ligado nele porque a gente está mais num mundo mais primitivo um mundo físico tenho fome eu vou comer tenho vontade de acordar de banho eu vou eu tenho prazeres eu tenho que fazer tem que ganhar dinheiro eu tenho que eu tenho eu tenho eu tenho o povo de Israel é um povo disciplinado que vai acordar de manhã vai para tefilar vai botar tefilim o talito vai pegar seu sedu e vai se comunicar tentar se conectar com a gente e acredito que às vezes é muito difícil se conectar mas o mundo espiritual a gente só se conecta realmente quando a gente está fazendo isso aqui isso não torar então queridos alunos se essa aula servir para alguma coisa eu quero dizer se vocês querem ter uma vida espiritual mais elevada é aquela quando a gente consegue usar o limão para fazer uma limonada que é estudar torar mesmo com nossas limitações com os nossos inclinações mais com os nossos desejos com nossas frustrações e até mesmo com nossos tintos ruins porque a gente pensa que o fulano sempre vai ser o que sabe assim tem problemas ele pode se relaxar mas até o relaxar quando estudam torá melhor até os perversos quando estudam torá eles melhoram e se não melhora sua geração seus filhos vão ser sadiquinhos um exemplo bem claro quem os filhos de Kora quem foi os filhos de Kora quem foi Kora o primo de Moshe Rabeno que se revelou contra Moshe Rabeno a terra sugou ele e que os filhos dele se tornaram depois disso grande sabe de Kint porque se aproximaram de Akadosh Kora o povo grego ele oprimiu o povo judeu ele humilhou a nossa torá eles venceram o povo de Israel porque o povo de Israel se afastou da sua torá quando o povo de Israel se afasta da sua torá aqui do chá o que que acontece samba lele samba crioulo né toma nas costas tá com a cabeça quebrada ele toma umas boas lambadas não sei como é que se fala em português ele vai tomar pisa ele vai apanhar ele apanha quando o povo de Israel esquece sua missão na terra que é o estudo da torá em se refinar nesse mundo até os 120 anos ele vai ter sanções às vezes mais lentas e às vezes um pouquinho mais rápidas e acredite quando uma pessoa tem mais cargos ele é mais dedicado a estudar a torá quando ele se afasta dela é rápido viu por isso os rabinos são bastante cobrados muitas vezes eu pensei vou deixar de ser rabino não dá e eu às vezes digo meu rabino rabino por que que você me botou nessa furada ele disse não foi você que quis e na verdade é isso Deus criou o mundo em seis dias e depois ele descansou no sétimo a gente tá falando desse shabat e tudo que existe ia no universo descansou e foi o sétimo dia o número sete é uma simbologia de um corpo universal físico que domina o espaço e o tempo e o número oito ele vem ser um número além do seu limite tá e esse universo que não é o oito ele vai ser algo que é vai entrar no lado infinito que vai sair desse mundo físico que vivemos e que não há conexão quando a gente vai entrar nesse espaço do oito a gente naturalmente na visão da cabala e nesse período de espaço e tempo o povo de Israel se ocupa o povo de Israel se ocupa em manter aqui do chá mas quando ele não tem manter aqui do chá a santidade vem as opressões que a Kadosh Baruch Hu envia para que o povo se rende se conserte às vezes uma bat hoje em dia não é politicamente correto falar mas no meu tempo meus pais ensinavam ensinavam Torá para os nossos ensinavam de alguma forma educativa a redenção que é baseada em Hanukkah ela é muito mais forte Deus não quer que a gente fique no exílio mas ele quer que a gente ele quer dar muito mais conhecimento da Torá que é do chá e muitas vezes o que que seria exílio viver na terra de Israel você vai morar na terra de Israel mas o que que adianta morar na terra de Israel não ser viver uma vida com o que é do chá tem muitos pessoas que não vivem na terra de Israel sem o que é do chá é melhor ficar com os lares mas infelizmente tem muito disso pessoas que não sabem que não tem filhinho pessoas que não sabem sabe o que é do chá judeu de pai e mãe e aqui em Israel porque aqui em Israel tudo é caché tudo é muito fácil e vocês sabem tudo que eu tô falando que achar o maquipá é coisa complicada pra comprar o maquipá comprar um talit tefilim é o tecido de luxo é difícil ser judeu fora da terra de Israel mas é muito fácil ser judeu aqui na terra de Israel enquanto a coisa vem fácil as coisas vão ficando fácil perde-se o interesse no judaísmo por isso muitos judeus que nasceram aqui quando vão morar principalmente em Portugal ou no Brasil ou onde que esteja onde o judaísmo não é tão popular ele lembra olha eu sou judeu e aí vão começar a botar o tefilim aí vão começar a fazer as comunidades pra tentar se conectar com o seu povo é como eu posso falar é legítimo isso as pessoas precisam sofrer um pouquinho pra dar valor o que tem o que perdeu as oito luzes da Hunukian vai representar um milagre que vai acender os nossos corações Hanukkah é o espírito e eu termino essa filosofia que vai iluminar a escuridão do exílio nos nossos corações a gente vai voltar mais pelo lado filósofo agora eu quero entrar na questão de Hanukkah eu falei primeira aula de Hanukkah sobre o livro de Moshe Brown The Light of Hanukkah em uma forma racídica olha que bonito raciduta aqui e agora a gente vai vai pro lado mais acadêmico né vamos pro lado do Rabino Ed Evan Israel Stan Sal que ele faleceu ano passado ele foi uma das ele foi um dos grandes Rabinos na questão de Alahada ele foi o urache dessa geração quando ele faleceu ele deixou muita gente óbvia porque ele conseguiu trazer a Gemara deixa eu ver se tem aqui só um minuto tem uma livraria inglesa então tudo tá tá fácil pra mim vem pra cá vem pra cá só um minutinho então voltando vamos aqui vamos pegar aqui é uma serra de Rosh Hashanah estou chegando gente eu tô só tentando achar aqui uma 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 serra que ele traduziu o cara era muito grande tá aqui vou pegar aqui uma serra de Rosh Hashanah voltei 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 ele fez esse livro aqui a Gemara Cory Talmud Babel olha aqui o nome dele tá a Gemara original onde que tá a Gemara original ela é toda em Aramaico e ela é toda difícil de entender esse gênio que foi o Rabino é de Israel Stan Sal é ele conseguiu traduzir numa linguagem que a gente possa entender então ainda além disso ele conseguiu é de mastigar tudo olha aqui pra vocês verem pra que se possa entender nessa geração e ele não fez um trabalho ele fez vários trabalhos então ele é considerado o Rashi dessa geração e ele vai trazer explicações a palavra tudo direitinho ele passou o trabalho da vida dele toda foi fazer esse trabalho e Baruch Hashem com a tecnologia ele conseguiu fazer muitas coisas e além disso ele escreveu esse livro aqui de Alahot pra que os judeus que não falam em hebraico e mesmo que estivessem em hebraico se não tivesse a mastigadinho os professores as pessoas não conseguiriam entender é Hanukkah é como eu falei são oito dias é celebrado cada dia acendendo uma vela e começa geralmente no mês de que se leve que data pergunta de Meidim que data é o primeiro dia de Hanukkah vou tomar nota cadê os cadernos vinte e oito não imagina eu estou com vocês vocês estão na frente de um dayan com a barba bem grande bem sério e fala quando é o primeiro dia de Hanukkah vinte e cinco de que se leve a dois de teve quem falou isso eu Leandro você não falou que tem que ficar calado só escutar o que você está falando que estava no trabalho que não podia falar e agora está falando você não se controla o delegado foi para lá estou aproveitando aqui que maravilha o delegado vai te prender certa resposta vinte e cinco de que se leve então se eu perguntar quando é que é Hanukkah todo mundo vai saber responder não vai quando é Hanukkah vinte e cinco de que se leve que se leve o que é que se leve meu Deus gente o que é que se leve o mês judaico do calendário lunar bom é o mês a gente tem que se leve gente eu acho que eu já mandei para vocês essa questão dos meses vou mandar de novo mas é muito importante gente a gente sabe os meses esse é o básico do básico do básico dá para decorar um por mês o nome de um mês entende dá para decorar três três nomes Nisam Adar Nisam que mais? Ya Tevetasivam Sivam Av que mais? Elul Adar Shrein Shrein que mais? Reshvam Kislev Av Elul é muito importante a gente saber os meses senão a gente está não adianta eu falar coisas muito mais profundas se as coisas básicas a gente não sabe então Kislev sempre vai cair quando? O Hanukkah vai cair quando? 5 Kislev 25 de Kislev Café Café Kislev nas letras hebraicas 25 de Kislev esse é o básico e a comemoração da vitória que é a comemoração da vitória dos judeus a conquista para o seu líder quem foi o líder? Matityahu não é o Matityahu que tanca Jerusalém e faz fogo não é esse Matityahu a Coen ele era da onde? Que cidade? Israel Batiam letra A Batiam letra B Modim letra C Tel Aviv e letra D Jerusalém Modim Vamos lá você fica calado você já sabe muita coisa vai chama o outro aí que eu quero que o pessoal escute repete a pergunta por favor em que cidade desculpa eu acho que eu fui grosso com ele perdão é porque eu quero que todo mundo não tenha expoio aqui direto que cidade o Matityahu na rua Coen vivia letra A Batiam letra B Modim letra C Jerusalém e letra D Tel Aviv A, B ou C Modim A, B ou C letra C letra A ou letra B letra B Modim 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 é pertinho de Jerusalém tá é uma cidade uma cidade judaica próxima de Jerusalém eu quando eu cheguei aqui em Israel o Modim era barato pra caramba agora é caro pra caramba vem assim ó Jerusalém Bechêmesh Modim aí vai pra Tel Aviv tá pra pra área de Dam quando vocês vierem aqui eu vou levar vocês vocês vão conseguir entender um pouquinho Matityahu ele vai com com seus filhos ele era filho de Coen tá e ele vai conquistar os gregos no período do começo de que do do primeiro período do segundo tempo no século no círculo de 170 B C é antes da era comum né seria isso e o rei grego quem era é muito importante saber o nome do rei grego tá Antíoco 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 Epifanes 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 Antíoco Antíoco Epifanes Antíoco Epifanes Sexto tá eu sei que é difícil mas hoje em dia tem a internet aí eu vou até botar no grupo tá pra vocês escreverem porque ele foi o general rei que fez todos os maus decretos ao povo de Israel tá o povo judeu e uma dos maus decretos que ele fala que era proibido é isso da Torá do cumprimento das mitzvot e que eles tinham os judeus eram obrigados a se assimilar à cultura grego síria Maticharro era filho eles seus filhos perdão Maticharro eles e seus filhos não mudou não não mudou não Maticharro era filho eles eram eles eram filhos eles conheciam eles eram descendentes da dos rasmoneus não é 25 de Kislev não é é o mês de Kislev não é sempre de 25 o mês o mês é Kislev mas todo dia 25 começa Hanukkah 25 de Hanukkah é de Kislev às vezes muda a data do calendário civil gregoriano mas o calendário judaico sempre vai cair dia 25 muito bom muito ótimo eles eram filhos dos rasmoneus rasmoneus era uma parte dos coenhos tá e eles se tornaram os gregos se tornaram muito fortes tá e conquistaram a terra de Israel como é que começa essa história aí de conquistar a terra de Israel os gregos alguém já ouvi falar da história dos de um grande imperador Alexandre o Grande e a fé é onde Alexandre o Magno Alexandre o Magno o Alexandre o Grande é ele ele que que ele fez ele veio com a campanha de conquistar o mundo né onde Alexandre o Grande morreu Bactriana Bactriana mas seja mais é atual Afeganistão eu 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 acho que ele tava perto ele tava já perto da China na cordilheira do Industão uma coisa assim ele morreu lá em batalha ele foi envenenado né acontece ele tinha herdeiros ele deixou herdeiros deixou um que foi essa que morreu misteriosamente também é mas ele não não deixou na verdade ninguém né então muito poder o Pequê a Volta fala muito dinheiro como é que é o Pequê a Volta fala muito muito dinheiro muitos problemas muitas muitas posses a gente pensa ah eu quero ser rico pra ficar viver uma vida tranquila mentira a gente nunca vai ter porque a gente não vai conseguir dormir a gente vai pensar que sempre alguém tá roubando a gente é uma grande verdade sempre vai pensar que alguém tá mexendo roubando tá fazendo tirando vantagem dos nossos bens né então por isso quem tem muito dinheiro não consegue dormir tranquilo e aí ele morre e quem fica com o império grego sírio antíoco e ptolomeu né dividem o vai ser dividido pelos seus generais né o mundo vai ser repartido e aí uma parte vai ter um general e esse general ele vai se tornar o rei da província e ele vai trazer assimilação grega é um processo esse processo vai trazer muitos problemas para a terra de Israel Jerusalém é libertada dos gregos o tempo foi impurificado precisa ser purificado que tem que se remover todos os ídolos imagens gregas que eles colocaram no tempo e depois dessa milagrosa batalha nessa milagrosa vitória nessa batalha aconteceu um novo milagre que vai dizer que amenorar o candelado de sete sete braços que Arão apanha sem dia ele vai tem que ser aceso por um óleo puro e todos os óleos estavam impurificados porque eles dedicaram esses óleos esses azeites para a indolatria e aí achou-se um frasco do coenha do então vamos analisar um pouquinho de onde vem esse frasco conforme o hidrache fala que quando Adão e Eva foram construídos quando ele foi criado Adão e Eva foram criados por Deus e Deus deu o azeite para Eva acender as velas de Shabat e aí ela esse azeite durava uma semana de um Shabat para o outro então ela passou por gerações e chegou até Noa Noa passou para sua esposa até chegar às mãos de Sara esse azeite que Sara acendia as velas de Shabat chegou ele não precisava de muito era só uma coisa pequena então durou-se ele nunca se acabava esse azeite então durou-se e foi passado a Rivka Rivka Raquel e Leia e esse azeite foi passado por gerações e gerações até chegar ao período do segundo tempo esse azeite por ser o azeite que foi direcionado desde a criação do mundo até os patriarcas ele ficou super guardado com o selo do Coenagadono e foi com esse azeite que ele termina por causa desse milagre tá isso é o Sarra Sidute vai contar e uma estagem em muitas aulas eu vou explicar com muitas mais detalhes mais romantismo tá mas eu tô fazendo um resumo um 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 spoiler dessa dessa aula que eu vou tentar depois esse azeite vai acontecer um milagre e a gente vai ver que oito dias esse azeite vai acontecer vai durar que vai dar tempo de fazer outros azeites e purificar a o tempo e poder voltar a fazer o sacrifício uma das oito motivos de Hanukkah nos oito dias é que os os hasmoneus eles inauguraram reinauguraram é precisam oito dias para reinaugurar o o o tempo tá que foi teve uma parte do do templo que tava fora então foi reinaugurado e a gente vai ver que foi construído nesse período também uma outra parte que também foi destruída que era do período do primeiro tempo de Salomão a gente a referência a gente vai achar isso em primeiro reis 866 a sessão de discussão sobre as lês de Hanukkah é é é é é é é que costuma ser feita nesse nessa celebração acender as velas é uma mitzvah tá e de memorizar e propagar o milagre da do do óleo que do azeite que que durou oito dias é uma mitzvah completa e existe vários detalhes de alahá que a gente vai falar daqui a pouquinho nas outras aulas e a menorá tem que citar a ranuquiá, tá? Menorá é de sete braços com oito braços é ranuquiá então vou falar junto, menorá é quantos braços? Sete Sete Ela ficava onde? No templo, a ranuquiá é porque durou oito dias por causa do oito dias então ela virou ranuquiá em Israel aqui em Israel a gente tem costume de ver quem viu aquele videozinho, né? a cidade já tá pronta pra ranuquiá não dá pra esquecer que chegamos no período de ranuquiá aqui em Israel tudo já indica que é ranuquiá você vai no supermercado que vende ranuquiá vela ah, não dá pra fazer porque não tem ranuquiá isso não existe você pode comprar ranuquiá mais tem as mais caras as mais baratas é Sheilot perguntas Rafa, eu tenho uma pergunta um pouco pertinente que eu ainda não consigo errar a resposta mas não é relacionado a ranuquiá posso fazer? não tem que ser ranuquiá se não for ranuquiá você me pergunta no reservado eu estou reservado do carro não estou estudando esse ovelho e nem me dá você não vai fazer uma pergunta de nedar na aula de ranuquiá não, não na verdade eu estou pro shabat na aula de shabat você pergunta agora é aula de ranuquiá se não tem dúvidas a gente segue seguindo não, sabe por quê? acabou o dado de muda senão vou pensar que você não está interessado na aula de ranuquiá Halila eu sei que você está então se está com uma dúvida de outro tema me chama no reservado e eu vou responder agora é a aula de ranuquiá as velas de ranuquiá tem um lugar específico? eu já ouvi dizer que tem que ser acendido em um lugar que outras pessoas possam ver as velas de ranuquiá tem que ser propagadas propagar o milagre tanto que o rabado bota dentro do em cima do carro dele uma ranuquiá acesa e vai rodando a cidade toda eu me lembro quando eu estava em Tijuana era período de ranuquiá e ninguém veio para Tijuana pegar o Sepetorá de Los Angeles até Tijuana com aquele aquela aquela ranuquiá parecia aquele carro do caçador de fantasmas só que a diferença é que tinha uma ranuquiá no meio acesa e aí meio ranuquiá eu fiquei imaginando na avenida na estrada de Los Angeles até atravessar a fronteira com o México aquela ranuquiá o cara passar na imigração americana você está indo eu vou para o México pegar o Sepetorá com uma ranuquiá em cima foi uma visão eu vou mandar a foto para vocês verem para eu dizer que essas coisas é bem interessante é propagar é mostrar aos outros povos que a gente trouxe luz essa é a mitzvá quando a gente acende quando está cumprindo a mitzvá a gente tem que cumprir a mitzvá ou com a vela para a fila branca não pode ser colorida ou com azeite para cumprir mesmo a mitzvá agora Rabino eu não estou comendo ranuquiá e agora como é que eu vou fazer não vou fazer porque eu não tenho como fazer pode fazer sabe aquelas aquelas copinhos de pinga de aguardente pequenininhos tem que vender compra oito deve ser um euro ali no chinês o chinês vende tudo então quando você pega oito copinhos daquele e ali bota ali na janela vai botando bota o azeite faz o pavio o português sabe fazer pavio muito bem ou vai e compra tem pessoas que sabem fazer muito bem ou compra paviozinhos de agudão faz pega a rolha de vinho corta ela olha como é que é sobrevivência para ser judeu corta a rolha em slices em pedaços assim sem desfalelar que essa rolha ela só vai ter de uma árvore que nasce só em portugal como é que é essa árvore tem muita ali na beira como é que é não escutei sobreiro sobreiro eu via muito na fronteira com portugal ali perto de de belmonte eles raspam o casco uma coisa bem interessante e aí você corta aquilo da rolha do vinho e aí fura no meio e bota essa velhinha aqui serve? serve isso aí é parafina pode ser tá mas a mitzvah mamash se vocês querem fazer a mitzvah é lembrar com vinho com azeite então compra aquele azeite galo ou azeite de não sei se você quer fazer uma mitzvah com alegria eu só penso assim então eu não me tenho problema de pagar 20 euros numa numa garrafa de azeite porque eu estou fazendo o meu melhor lógico quem tem 20 euros para fazer isso que eu não tenho é outra coisa mas tem azeites mais baratos tá agora se eu não tenho condição mesmo faz com as velas tá velas brancas oito dias a ideia é para pagar a mitzvah Rafa ficou a questão do meu colega a ideia da mitzvah é para pagar mas inicialmente o costume não era pôr as velas à porta o costume de pôr as velas na janela não nasceu com a raça olha as velas precisam ser postas no lugar onde as pessoas na geração em geração as oito velas elas possam ser vistas ou seja pode ser na porta do lado aqui é a mesuzá aqui é a roloquia ela não pode ser colocada no chão ela tem que botar dentro de uma cadeira de dez punhos tem que ser vamos botar um metro não um metro mas é um metro é uma cadeira onde se possa as pessoas virem na rua ver que em Israel eu vou fazer vídeo vou mostrar para vocês depois ou não se está muito ventando se não está legal bota dentro das janelas que as pessoas possam ver a importância é propagar a mitzvah aqui Rambam vai dizer uma coisa presta atenção Rambam vai falar que tem que ser no 25 de Kislev um dia de alegria e de louvores Halel as oito velas todas as todas as noites no entardecer elas tem tem que ser colocadas na entrada da sua casa não é Rassidut é Rambam e ele vai dizer que no oitavo dia tem que ser dessa forma para relevar para propagar o milagre desses dias que é chamado Hanukkah e é proibido se fazer jejuns durante esses dias como se a gente faz no período de Erev e Purim a gente não tem esse mesmo conceito a mitzvah em si de Hanukkah é acender as velas como a gente tem em Purim a mitzvah de ler a Megillah nesse ponto em Hanukkah a mitzvah é acender as luzes para propagar o milagre é que entendemos nesse período a gente no Sidurim vamos depois que acendeu as levas Hanerot Halano Anamadri Halero Halano Anamadri tem lá no Sidur na organização do Hanukkah a gente vai ver toda a ordem para fazer essa o acendimento das velas quando estiver em Portugal a gente vai fazer isso quem for lá para sair em Albufeira antes de começar Shabbat a gente vai acender as velas de Hanukkah e depois vai acender as velas de Shabbat e aí eu vou ensinar direitinho como é que faz terminou o Shabbat a gente vai fazer Rabdalah e depois vai acender as velas de Hanukkah Rabino estou ouvindo entre os oito dias em Shahrit Minha se faz Tarranum ou não 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 Halen Halen é complexo é seda como é que é Berahá da vela para acender Baruch Hatá Shem Elohen Melech Haulam Lehadrik Nel Shem Hanukkah são três Berahô são três Shé Al-Nissim e no primeiro dia a gente vai falar Shehreiano de acordo com alguns cabalistas a gente vai fazer todos os rendimentos com cabaná com segulota a gente tem que ter na cabeça que acende as velas com benção e com coração pois a gente tem que ter muita irat chamai quando vai acender as velas é que a gente vai propagar milagres e também vai afastar todas as escuridões no nível pessoal no nível familiar no nível comunitário no nível nacional ben ishhai ele também vai falar que é a nice way to remind uma uma coisa boa lembrar a ordem das bênçãos quando você tem de cabeça hoje em dia ninguém tem cabeça todo mundo está tudo ruim da cabeça então a gente tem que ter um papelzinho com óculos para poder ler ninguém está no nível de ben ishhai precisa ter tudo anotadinho para que a gente possa falar e também o o o quando se chega nesse período próximo gente a gente vai continuar essas vezes a gente vai falar mais de Hanukkah eu vou tentar falar do lado espiritual do lado prático das mitzvot Hanukkah uma das festas mais alegres assim bonitas porque a gente se enche a barriga de 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 bolo de berlim como fala lá em Portugal ou de sonhos lá no Brasil seja hoje que for as mulheres tem que fazer sonho porque tem que fitar porque que tem porque que a gente come sonhos ou porque come o bolo de berlim as bolas de berlim é bolas ou bolos hã? tem que para adonçar a vida para dormir melhor porque se chama bolo de sonho não mas vem como é que fala em português eu estou esquecendo é bolo de berlim ou bola é bola de berlim bola os pastéis de berlim isso é pastéis de nada esse é pastéis de natas tá bom esse não rola em ranucá sabe por que que a gente come esse os bolos de berlim ou sonhos porque eles são fritos no óleo e que que o azeite é para todas as bolos de ranucá gente espero que vocês tenham gostado desculpa às vezes ser duro com vocês mas não dá para falar de 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 xerritá quando está fazendo xerritá de animal quando está fazendo brit milá pode confundir as facas xerritá é para matar uma galinha brit milá é para fazer um brit ou seja você está estudando ranucá você não pode falar de xabá perguntas Davi não é com você estou falando com geral porque tem muitas dúvidas eu sei que é difícil falar com o Rabino mas o Rabino tem um whatsapp fala com ele ele vai responder no tempo certo xerritá de ranucá ou se não nas aulas de faculdade ou na universidade você vai falar olha direitos civis ou direitos internacionais você não vai se perguntar outras coisas o professor vai puxar a orelha eu estou aqui também para puxar a orelha gostaram foi bom eu tenho uma dúvida na beira-arrada de acender as velas sim sim não é de ranucá eu juro que é de ranucá ranucá na beira-arrada de acender as velas imagino que ranucá calha no mesmo dia de xabá como é que nós diríamos a benção boa pergunta como é que se faz as benças vai cair vai cair dinheiro de xabá ranucá já 3 de dezembro vai ser ranucá lá em albufeira quem for para a albufeira vai ver eu acendendo as velas antes de ranucá da noitardecer eu vou acender as velas e depois volta o seguinte eu vou acender as velas de xabá terminou o xabá eu faço rabda lá depois eu vou acender as velas de ranucá no dia seguinte entenderam entendeu Davi mas não pensa é nershel ranucá rachabat ou qualquer coisa assim de gênero não não outra vez uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa você não vai poder fazer nershel chabá nas velas de ranucá uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa primeiro eu vou lá na minha ranucá e vou fazer a berahá na minha runa com as velas de ranucá terminou eu acendi fiz a berahá acabou não é como o xabá que está proibido fazer melachot a gente vai falar isso nas próximas aulas terminou isso agora eu vou lá onde acendo as velas uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa senhores entendemos? existe alguma diferença entre os costumes separados e as canazim na parte do ser mesmo após ir a ser a sinagoga existe a forma como vai se entender isso não perca a próxima aula não vai ser amanhã 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 a gente vai falar alguma coisa no decorrer da outra semana a gente vai falar também antes de eu viajar a gente vai ter essa aula vou ficar não perca que a gente vai falar tá bom? mas eu acho importante vocês fazerem um resumo não vou publicar no YouTube tá? eu vou mandar o link no grupo então quem quer ver de novo essa aula vai procurar no grupo tá? e eu quero passar mais tempo com vocês agora tá? com os alunos com vocês o mais importante mais agora é com vocês quem quiser estudar vão entrar em contato comigo e a gente vai fazer isso porque é importante eu vou falar pra vocês por quê? porque eu preciso pagar o Skype eu preciso pagar muitas coisas então se eu boto a disposição de todo mundo as pessoas acabam não participando do grupo e ficam falando ah Rabino eu vou assistir lá porque é de graça então fica chato pra mim porque eu tenho que às vezes comprar livros eu tenho que pagar o Skype eu tenho que fazer outras coisas e não é o correto né gente eu trabalho aqui em Israel e meia-noite uma da manhã terminou descansar o mais importante agora é vocês então por isso que eu vou vai ter aulas vão ser colocadas aulas no YouTube mas aulas mais intensivas é com vocês então quem perdeu a aula vai estar o link lá mas o link vai estar só um período não sei se é pra sempre tá então quem quer estudar não vai faltar oportunidade mas vai ser pelo Zoom até amanhã se Deus assim permita nesse mesmo lugar nesse noite horário uma da manhã meu Deus vou pegar ainda vou pra casa andando no frio 10 graus tá 10 graus lá fora meu Deus eu tenho casaco tchau gente